Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com o Planet Zoo Mundo Aberto galera! Aqui você acompanha os animais levando suas vidas em liberdade e você tem a chance também de adotar um animal, sim você que é membro do canal, pode encomendar aí, escolher uma espécie, um nome, o bioma e eu vou soltar o seu animal na natureza e a gente vai acompanhar ele, basta ser membro do canal você tem direito a pedir 4 animais galera! Vamos ver aí os carneiros selvagens aí ó, estão vivendo aqui nas montanhas né, típico habitat aí de carneiro selvagem, estamos vendo, então galera você que é membro você tem direito a 4 pedidos por mês desde que você continue sendo membro e você faz aí os seus pedidos e eu entrego tá? Eu vou mostrar a lista de pedidos pra vocês verem, o que que eu já entreguei, o que que falta entregar e você que não é membro ou é membro e já fez os seus pedidos mas quer pedir mais, pra cada valeu que é essa funcionalidade que tem aqui no Youtube, é uma doação, esse botão em forma de coração que tem aí é pra fazer doação no vídeo, então se você fizer uma doação de 2 reais pra cada 2 reais doado, você faz um pedido de animal, então... Você pode fazer uma doação de 2 reais e pedir um animal, você pode fazer várias de 2 reais e pedir vários animais, ou você pode fazer uma doação de 10 e pedir 5 animais, aí vai de acordo com o que você prefere galera! Então vamos dar sequência a nossa história, acompanhar a vida dos animais, olha aí, olha os lisses acasalando galera, é o lince pardo aí americano, também chamado aí de bobcat, e tá aí, ficou grávida hein, funcionou, tá aí ela ó, cria esperada para maio do ano 47, então... O lince fez aí o papel dele, engravidou a lince, e nós estamos aqui nesse mapa galera, porque tem pedidos, vamos ver o que ela vai fazer, vamos acompanhando a vida dos animais hein, correu para o meio da floresta, Ali na frente galera, nós temos os bisões, então... Temos também uma população de bisão vivendo aqui, eu tenho 2 mapas com população de bisão, tá? Eu tenho o mapa de Yellowstone e tenho esse das rochosas, lembrando que a gente tem mais de 15 mapas aqui na nossa série, E são mais de 300 animais, é, de espécies né, mais de 300 espécies de animal, tá todo mundo aqui com fome galera, não sei cadê aí o tratador, Olha aí o bisão aqui rolando na lama, Tá aí curtindo, eles tão curtindo aqui o ambiente, E nós temos aí que soltar alce galera, Nós já temos alce também, tá, então... Vamos ver onde é que estão os nossos alces, vamos procurar por eles, Que tem pedido de alce, eu vou ler para vocês aí, vou mostrar os pedidos, Olha aí detalhes, olha ali galera, Essa toca aqui, os linses estão usando para dormir essa caverna aqui, Olha aí, a Mary não tá grávida, Olha esse aqui galera, esse aqui é um filhotinho, já nasceu hein, É um machinho, Um pequeno bobcat, olha isso aqui, Muito bonitinho, então tá aí, Ih, chegou mais um lince ali, Que é mais um filhotinho, é uma fêmea galera, Então a gente tem um casalzinho, que nasceu aí, Vamos ver se a gente acha os alces hein, Tá aqui, já achei um alce, É uma fêmea chamada, Brinley, Então tá aí, e não está grávida, Então o macho ainda não cobriu ela, E vamos lá galera, Vamos então, é, Ver os pedidos, vamos lá, Então tá aí galera, é, Os pedidos do Davi, Dave, Já foram todos entregues, Raposa, Bizão, Bizão, Jacaretinga, Os pedidos aqui do Tomás Ferreira, Capivara, Toco, Leopardo, Africano, Rinoceronte de Java, Tubarão-Tigre, todos entregues, O Rick de Riquelme galera, Ele pediu elefante africano, Crocodilo do Nilo, Jacaré açu, Tigre macho, De Bengala, Todos entregues, O Ian Ardase, Pediu elefante africano, Búfalo africano, Hipopótamo macho, E onça pintada, Também todos entregues, O Joceni Silva galera, Pediu um boi zebu, Chamado boi bandido, O leão, O leão macho, Chamado lion também, Já foi entregue, E aí os que faltam galera, Que são os que estão em preto, O userpg, Esse nome aqui tá, Ficou faltando entregar pra ele, Um javali europeu fêmea, Chamada, Bacurinha, É, Já pro outro user, É, Ficou faltando entregar, O leopardo de amor fêmea, Chamada Gaira, O oryx de cimitarra fêmea, E o oryx de cimitarra macho, Ficou pro, Faltando pro senhor Jotinha nada, Já entregamos todos os pedidos, Do senhor Jotinha, O Valdemir, É, Lanches, Ficou faltando galera, O carneiro de down, Que é aqui nesse mapa, E o alce macho galera, Então tá aí, Vamos entregar um alce macho, Chamado hit, Tá, Esse é o pedido aí, A gente vai concluir os pedidos do Valdemir, E o Rick de Riquelme, Mandou três, Valeu aí, Pedindo três animais, Que a gente vai entregar hoje, Uma girafa, Macho, Chamada Rick, Uma girafa fêmea, Chamada pescoçuda, E uma capivara fêmea, Chamada Maju, Lá no Pantanal, Vamos começar então galera, Aqui pelo Valdemir, Porque é nesse mapa mesmo, Vamos começar pelo alce macho, Chamado Rick, Então vamos lá galera, Alce, E já tem aqui o premiado, Esse aqui vai ser o nosso animal, Vamos adotar, E enviar ao zoológico, Vai ser aqui mesmo, Que a gente viu, Que já tem uma fêmea, Que não está fertilizada, Então nós já entregamos, Vamos aguardar hein, Vai se chamar Rich, Vamos continuar aqui explorando, Ó galera, Aqui está um lugar bom, Para a gente botar uma cama aí, Esses animais adoram deitar em folhagem, Então vou botar aqui ó, Tá aí, Vamos aguardar a chegada dele, Chegou, Então um novo animal, Chegou, Está aí o alce, É, O Rich, Rich, Está aqui galera, Deixa eu só ver se, Olha aí, Vamos acasalar, Evelyn, Ou outro alce, Está aí já acasalando galera, Está aí, Acasalamento de alce, Então está aí, O Stanley, Acaba de acasalar com a Evelyn, E ela ficou grávida, Tá, Da hora, Mas o nosso outro amiguinho, Chegou aqui ó, Vamos tentar achar o Rich, Vamos ver se a gente acha ele, Opa, Já é ele ali, Não, Essa aqui é a fêmea que, Está disponível, Olha ele aqui, Achei, Então está aí o Rich galera, Acabou de chegar, Vamos botar um asterisco ali também, No nome dele, Porque, Pedido de membro, Eu costumo botar um asterisco, Então está aí, Entregue o Rich galera, Ele tem, Vamos ver a genética dele, Tá, Ele tem o tamanho de 50, Ou seja, Um tamanho padrão, Ele tem uma longevidade boa, Ele vai viver bastante, Ele tem uma fertilidade mais ou menos, Então, Não é toda vez que ele acasalar, Que ele vai conseguir engravidar, Ele tem uma imunidade alta, E a variação dele, É pelagem cinza amarronzada, Esse é o Rich pedido aí, Pelo membro galera, Está aí vivendo já, Em liberdade, Vamos entregar o próximo pedido, Que é o carneiro de Dow, E o carneiro de Dow galera, A gente vai soltar aqui, Junto com os carneiros selvagens, Vamos viver, Na mesma montanha, Que essa área rochosa aqui, Vamos lá, Então galera, O carneiro de Dow, É um macho, Que vai se chamar Bento, Está aqui o nosso animal, É esse, É o primeiro premiado que aparece, É esse aqui, Vamos ver aí o Bento galera, Eu acho que eu escrevi, O nome do Rich errado, Não, Está certo, Então está aí Rich, Certinho, Vamos aguardar a chegada do Bento, Enquanto o Bento está chegando, Aqui já é uma área, Que os carneiros selvagens, Estão dominando, Olha aí, São duas variações, De carneiro selvagem, Que moram lá, Nos Estados Unidos, Carneiro de Dow, E o carneiro selvagem, E aqui, Eles vão dividir, A área, Olha aí galera, Bem rochoso, Bem montanhoso, Exatamente como eles gostam, Então está aí galera, Acabou de chegar o Bento, Ele é branco, Está aí o Bento sendo entregue, Muito obrigado, Por participar da nossa série, Por ser membro do canal, Assim você ajuda o canal, E você ainda participa galera, Olha que legal, Todo mundo ganha, Então está aí o Bento chegando, Olha a diferença, O Bento vai subir a montanha, Porque as coisas estão mais para o lado de cá, Onde tem água, Interação, E onde estão os outros carneiros, Olha aí, Não sei se ele vai lutar com os outros carneiros, Esse aqui estava arranhando, Afiando chifres aqui no tronco da árvore, O nome desse, É o João, Olha o Bento ali, Vamos botar a câmera no Bento galera, Está aí da hora hein, Então ele está solitário galera, Não tem membros da espécie dele, Ele precisa de companhia, E você consegue fazer isso, Através do botão valeu, Dois reais você compra aí, Uma parceira para ele, Que vai ser sua, A gente vai acompanhar a vida dela, Ou se você se tornar membro do canal, Você pode pedir quatro animais aí, Por mês, E seja muito bem vindo, Vamos lá ver o alce galera, Eu boto com calma o animal, A gente sempre acompanha aí, Um pouco da vida dele, Vamos procurar o alce novo, Ok, já estou vendo o alce, Mas esse aqui, É o Stanley, Stanley é o que cruzou né, Com a fêmea, Já vai ser papai, Aqui é a fêmea que engravidou, Deixa eu ver, É, Ela está grávida, É a Evelyn, Cruzou com o Stanley, E é aqui que vive o nosso, Tá aqui ele galera, O Rich, Então está aí, Populações de alce distintas agora, Rich vivendo em um lugar bonito, Então está aí galera, Hoje é só adaptação dos animais, Que chegaram, Olha os bisões ali na, Na parte mais plana, Nas planícies né, É assim que é mesmo, Na vida real, Na parte mais arborizada, Tem os alces, Na parte mais aberta, Tem os bisões, Na parte mais rochosa, Tem os carneiros, E no meio da floresta, Tem os vinces né, Olha os bisões aí galera, Linda cena aí, América selvagem, Olha eles se alimentando, Vamos ver se o nosso carneiro de down, Já, Veio para o lado de cá, Mais um carneiro aqui vai, Interagir eu acho, Cenas reais galera, Cenas que eu estava buscando, Quando eu pensei em fazer um mundo aberto assim, Pensei nisso, E eu estou muito satisfeito com o resultado, Estou adorando aí, Fazer essa série, Só as visualizações estão ruins galera, Mas é assim mesmo, Planet Zoo, Não dá boa visualização, Não sei porquê, E é por isso, Que eu preciso aí, Dos membros, Do valeu, Para a gente poder manter, A série galera, Já que ela não dá, Boa visualização, Por outro lado, Ela traz muito membro, Muita doação, Para o canal, Então está aí, O carneiro de down, Ele está vivendo aí, Um pouquinho mais afastado, Dos outros carneiros, E vamos embora galera, Vamos entregar mais pedidos, Estamos aqui então, Nos Alpes Europeus, Olha aí, Bem parecido aí, O clima, A vegetação, E temos aqui, Um veado vermelho, Um cervo vermelho galera, Fêmea, Chamada Eleanor, E vai ser aqui, Que nós vamos libertar, Um javali europeu, Pedido aí, Vamos ver aí, O pedido, O javali europeu galera, Pedido aí, Pelo user, Pg4k, Blá 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 blá, Pediu aí, Um javali europeu, Fêmea, Chamado, Bacurinha, Ele pediu fêmea, Então a gente, Vai ver aí, Um lugar bacana, Para soltar a Bacurinha, Estou achando, Que eu vou soltar, O javali aqui galera, Acho que aqui, Vai ser o lar da Bacurinha, Vamos lá, O javali europeu, Está aqui, Vamos pegar então, Essa fêmea premiada aqui, Vamos adotar ela, Enviar ao zoológico, E a Bacurinha, Está chegando galera, Ela vai ter esse lago, Para beber água, E vai viver aqui, Em meio a vegetação, Lembrando que o javali, É uma espécie invasora, Tá galera, Ela já chegou no Brasil, Já faz tempo, A gente não tinha, Javali aqui no Brasil, Mas agora, A gente não só tem, Como, Tem uma praga, Tá, Eles estão, Procriando muito rápido, Não tem predador natural, Para o javali, Aqui no Brasil, Eles devoram aí, Plantações aí, Desfazendeiros, Entram nas plantações, Comem em trigo, Feijão, E, Procriam muito rápido, Muito rápido, Formam uns bandos enormes, São animais, Grandes, Perigosos, Tá, Eles atacam, E galera, Está silistro, Está um problema grande aí, Espécies invasoras, Normalmente, São um problema, Tá, Diferente, Do nosso, Catitu, Queixada, Sempre viveram aqui, Estão em perfeito equilíbrio, A onça pintada, Por exemplo, Consegue caçar, Com certo perigo, Mas caça, O queixada e o cateto, Né galera, Catitu, Já o javali, A onça pintada, Não caça, Tá, Primeiro que, Onde ele está ocorrendo, Quase não tem mais onça pintada, Né, Ele já está, É mais no sul do país, Então, Já não tem, Praticamente, Onça pintada, Por lá, E, Ela não, Não caça esse animal, Esse animal é muito grande, É muito forte, E vive em grande número, Em bandos, Então, É um animal aí, Que não tem predador natural no Brasil, Então, Tá aí, Chegou aí a nossa fêmea, Deixa eu só lembrar de novo o nome, O nome dela vai ser, Bacurinha, Galera, Vamos lá, Bacurinha, Asterisco, Outro animal invasor, É, Aqui na América do Sul, É o hipopótamo, Galera, Na Colômbia, Né, É incrível, É, Graças ao, Narco traficante lá, O Pablo Escobar, Que, Foi um dos, Maiores traficantes que existiram, Milionário, Ele tinha uma fazenda, E aí na fazenda dele, Ele montou tipo um zoológico, Um mini zoológico, Galera, E aí depois que ele foi morto, A fazenda ficou lá, Largada, Né, E os animais acabaram se soltando, E, O hipopótamo se adaptou muito bem, Ao clima lá da região, Com, Tinha um rio, Acho que o rio, Chamar, É, Que tem lá perto, É o rio Mariana, Então, Os hipopótamos, Já eram quatro, Eram só quatro hipopótamos, Galera, Eles fugiram pro rio Mariana, Lá, Começaram a procriar, Hoje são mais de cento e tantos hipopótamos, Já teve ataque, Já teve caso de ataque a ser humano, Não foi fatal, Mas o cara ficou bem arrebentado, Já teve acidente em estrada, Hipopótamo atravessando estrada, E foi atropelado, Por um carro, O hipopótamo morreu, Mas a pessoa não, Tá, É, Já teve hipopótamo sendo abatido, Pra tentar controlar, A população, Tem, Tem já um movimento, Pra não, Não matar os hipopótamos, Ou seja, Tem cidades na Colômbia, Que já tão, Gostando dos hipopótamos, Porque tá atraindo turismo, Galera, Então tem, Muita gente que tá se dando bem, Com a presença dos hipopótamos, E quer que os hipopótamos, Continuem, Então tá uma doideira, O que tá acontecendo por lá, E, Mas aí agora, Tomaram uma decisão aí, De exportar, Galera, É, Metade da população, Acho que se eu não me engano, São 70 ou 90 hipopótamos, Que eles vão, É, Transportar pra Índia, E pro México, Então são dois países, Que compraram aí, Ou aceitaram receber, Esses hipopótamos, Em zoológicos, Então eles vão tentar, Capturar aí, 70, 90 hipopótamos, E exportar, Em vez de matar, Vão levar pra esses zoológicos, Galera, Da Índia e do México, Pra dar uma controlada, Na população, Porque se não fizer nada, É, Parece que em 5 anos, A população ia atingir, Mil e tantos hipopótamos, É um negócio assim, Uma doideira galera, Então tá aí ó, A bacurinha, Eu aproveito pra falar de animais, Eu, Eu, Eu leio muito galera, Já fiz faculdade de biologia, Já vi milhões de documentários, Livros, É uma coisa que eu sempre gostei, Desde que eu nasci, Então eu aproveito a série, Pra gente conversar sobre os animais, Eu conto histórias, Casos, Experiências, Tô mostrando javali, Mas acabei falando do hipopótamo, Colombiano, Né galera, Lembrando que hipopótamo, Só existe na África, Tá, É nativo da África, Fora da África, Só se for um caso como esse, E tá aí galera, Entregamos então, A bacurinha, Vai viver aqui, Solitária, Até alguém pedir aí, Ou a roleta, É, Sortear, Esse animal né galera, Vamos botar uma lamazinha, Aqui pra ela, Eu acho que tá faltando uma lama, Eu vou escolher um lugar, Pra botar, Acho que lama, Aqui vai cair bem, Vamos botar, A gente vem aqui, Dar uma subidinha no terreno, Olha, A raposa vai dar luz hein galera, Vamos ver isso, Então já tem lama, Vamos ver a raposa dando a luz, Ela tá na água galera, Eu odeio quando esses animais entram na água, Pra nadar desse jeito tá, Esse jogo tinha que dar um jeito nisso, Tipo, O animal que não entra na água, Não entra na água, Bota lá no, No código do, Do jogo, Pra não entrar na água, Só vai beber, Se não, Fica essa cena feia aí ó, Vamos ver onde é que ela vai parir galera, A raposa é vermelha, Olha ali o cervo vermelho, Temos o cervo vermelho, E a raposa vermelha, Olha aí um cervo fêmea, O cervo, Isso aí não é pra você não, É pra raposa hein, Galera, Vamos fazer aqui o seguinte ó, Tá aparecendo metal ali, A gente já pode tirar isso, A gente sobe o terreno, Opa, E aí fica esse meio que amontoado de carne galera, Fica bacana ó, Até aí ficou melhor ainda, Uma ossadazinha galera, Ficou da hora, Vamos ver o nascimento aí da raposinha, Tá aí, Cria iminente, Vamos com ela, Vocês vão, Vocês estão vendo que eu, Entrego o animal, E observa, Eu não tô com pressa, De entregar galera, Talvez hoje eu não consiga entregar, Todos os pedidos tá, O vídeo já tá longo, E eu, Só entreguei dois animais, Até agora, Na verdade três, Mas vocês sabem, Que o pedido de vocês, Tá garantido, Tá anotado, Tô sabendo, A gente aos pouquinhos, Vai, Vai entregando, É galera, Ela tá afim de nadar, Infelizmente, Caramba, Vamos voltar lá no javali, Já fiz a lama aqui pro javali, Galera, Vamos ver o que mais, Vamos ver o que mais, Que o javali gosta, Eu vou botar javali africano, Porque o javali europeu, Não apareceu aqui, Gosta também, De forragem, Vou botar forragem, Bem aqui, Então tá aí galera, Fica legal assim, Sobe aqui, Um pouquinho da planta, Vou botar aqui, Então tá aí, Mais uma coisa, Que o javali curte, Vamos ver o que mais, Alimentação dele, Tá aí galera, O javali tá, Tá bem, Tem até toca pra ele, Tem tudo pra ele viver aqui, Na boa, Só não tô achando o javali, Porque aqui também, É o lugar da raposa galera, Olha aí, A azeda, Olha aí, A azeda é pedido de membro galera, Então a gente vai botar a azeda, Em caixa alta, Com asterisco, Uma característica que a gente, Bota em todos os animais, Vamos dar uma olhadinha, Vamos dar uma olhadinha, Na azeda, Olha a azeda aí, Dentro da, Da toca, É azeda e tem a azeitona galera, Ou a, Vamos ver aí, Aproveitar pra mostrar né galera, Você membro, Você membro, Pede, E quer ver depois, Ih galera, Tinha duas azedas, Ih cacete, Acho que eu entreguei duas vezes o mesmo animal, Vamos conferir isso, Eu fiz alguma besteira, Não, Eu acho que eu entreguei duas vezes galera, A raposa azeda, Então vamos mudar o nome dessa, Essa daqui vai se chamar, Azedinha, Vai, Então tá aí a azedinha, Tá aí nadando, Parece que ela é um hipopótamo, E aí nós vamos entregar então, Mais um animal galera, Vamos lá, Mais um pedido, Sendo entregue aí, O javali já foi, Vamos para o leopardo de amor, Fêmea, Chamada gaira, O leopardo de amor galera, Vive lá na Ásia, Lá pra parte norte da Ásia, Onde é, Clima mais frio, Floresta de, De, Taiga, Então, Vai ser junto com o tigre siberiano galera, Vai ser o mesmo ambiente, Que eu vou usar aqui pra, Viver o tigre siberiano, Vai ser onde vai viver aí, O leopardo de amor, Que tem como característica, Uma pelagem, Mais grossa, Do que o leopardo comum galera, Olha aí o grupão aí, De cervo vermelho, Que da hora, Então vamos lá, Vamos para, Para a área lá, Onde vou soltar o, Leopardo de amor, Bem galera, Então é aqui, Que a área, Onde vai representar a Sibéria, Esse norte da Ásia aí, Mais frio, Onde o leopardo de amor, Vai ser solto, Nessa região aqui, Olha aí, Uma região, Que tem muita floresta, Também tem rios, Tem umas áreas abertas, Vamos lá, É aqui, Que a gente vai libertar, O nosso leopardo de amor, E o pedido, É um leopardo de amor, Fêmea, Chamado gaira, Então vamos lá galera, Leopardo de amor, Leopardo de amor, Não veio nenhuma fêmea premiada, Então a gente pega, Atualiza, Não veio de novo, A gente pega e atualiza de novo, E aí finalmente, Essa será a nossa fêmea, A gente vem aqui, Liberta essa, E essa vem pra, Vem pra cá, Então vamos aguardar galera, É o único animal desse mapa, Que está estreando o mapa, Leopardo de amor, Vamos ajeitando aqui, Esse mapa, Como é um mapa, Que eu quase não visito, Ele está cheio de erro, Cheio de defeitozinho, Deixa eu ver, Chegou já, Aqui, Olha que lindo animal, É um leopardo mais, Mais peludo galera, Nome gaira, O nome é imponente, Bonito, Então tá aí, Lá vai a gaira, Vamos com ela galera, Então a gente já tem, Um leopardo africano, Lá na savana, E já tem a gaira, Que já, A primeira coisa que ela fez, É subir logo num pinheiro, Olha aí, Lindo hein galera, Cena linda, É a gaira, Não tem nada pronto, Aqui pra ela galera, Então vamos, Fazer com que ela, Viva aqui mais, Pra dentro da floresta, Vou botar uma cama aqui, Vamos ver o que mais, Que a gente pode botar aqui, Pra ela galera, Prato de comida, É claro, Acho que é um lugar bacana, Pra ela viver, Tá aí, Então tá aí, Uma ossada, Vamos ver o que mais, Que serve pro leopardo, Filtro, Por espécie, Leopardo, Tudo isso aqui, Ela gosta, Galera, Vamos botar aqui, Um arranhador de pinheiro, Ela já chegou aqui, Inclusive, Bota mais um, Arranhador de pinheiro ali, Bota mais um aqui, Tudo isso aqui, Ela curte bastante, Vamos ver o que mais, As escaladas, Ela curte, E o resto galera, É água, E então, O importante, Já tem, Tá entregue então, A nossa, Nossa leoparda aí, Leopardo fêmea, Leopardo de amor, 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 É o nome de um rio, Galera, Tem no norte da China, Já fazendo fronteira lá, Com a Rússia, Com a Mongólia, A parte mais fria mesmo, Mas, Mais ao norte, E é isso, É nessa floresta, Que já tem, Vivendo aqui, Um leopardo, Vai ser aqui, Que vai viver, O tigre siberiano, Também, Urso, Urso pardo, Asiático, Também, Vive aqui galera, E, Cervos, E um monte de coisa aí, Olha aí, Tem uma área, Um riozão, Porque ela pode atravessar, Pode vir pro lado de cá, Bem bacana, Esse ambiente, Vamos ver se a gente acha, É muito difícil, Porque ela pode também, Estar em cima de árvore, Vamos achar por aqui, Já está em cima de árvore, De novo, Já não está mais, Está explorando, Galera, A área, Está lindo, Leopardo, Opa, Essa é uma baita de uma árvore, Está farejando aí a árvore, Dando uma cheirada, E está sozinha, Descobriu que está sozinha, Não tem nenhum leopardo, Vivendo aqui, Não tem como procriar, Mas aí, Achou aquilo que a gente, Colocou para ela, Né galera, Olha aí, Ela está desvendando, Tudo que tem, E é isso galera, Essa é a pegada, Da nossa série, Adotar um animal, Coloca ele, A gente acompanha, Um pouco aí, Da vida dele, Próximo episódio, Alguém vai pedir, Mais alguma coisa, Ainda sobraram pedidos, Para entregar, Quando a gente visita o mapa, Além de entregar os pedidos, A gente dá uma olhada, Nos animais que já vivem ali, Quando ninguém pedir nada, Eu vou girar a roleta, E sempre vai ter o que fazer, E o que olhar galera, Muito obrigado aí, Por terem assistido, Lembrando, Vire membro, E adote quatro animais, Por mês, Aqui no canal, Ou faça uma doação, De dois reais, Através do botão valeu, Que vale um animal, Na doação mesmo, Você já faz o seu pedido, Um grande abraço galera, Até a próxima, E valeu, Ui!